Galera, tô com um golzinho aqui de 2011 Onde ele tava queimando aqui Esse fusivo aqui, ó Você conta um, dois, três, quatro, cinco O quinto fusivo queimando Onde indicava que era o É... O sensor do frio, né É... Eu arranquei os sensores do frio Da embretida Aí já acusava que era Que era O bico injetou aquele da válvula Tipo que injeta frio Troquei, queimando, queimando Aí resolvi desmoronar Montar a instalação O Glenn já tá reclamando Que faz os dois dias que vem Pra minha surpresa Comecei a desmontar o chicote Já peguei ele derretido aqui, ó Esse fio azul Com lista branca, né Aí fui seguindo o fio Aqui, ó Tudo derretido E o carro andava parável Queimando fuzil Fui seguindo Ele relatou foi depois Trocou o radiador Eu acho que o operador Colocou o carro pro lado errado Encostou aqui na parte do Cando de escapa aqui, ó Tá saindo o escapamento No motor Ó, derreteu tudo aí Deu um curto aqui, ó Vem aqui e começa o curto Aí eu vou ter que desmontar Essa parte todinha aqui Pra substituir esse fio Fica uma dica aí, galera De trocar alguma coisa Cuidado pra não pegar na No motor ali E ficar muito próximo Que pode pegar e fazer isso Ó, dar um fogo E o carro pega fogo ali Onde deu o fogo ali, ó E esse carro quase pega fogo Vou tá substituindo o fio aí Ver qual é o mais fio que Entrou em curto aqui E é isso aí, galera Fica a dica aí Gol 2011 Andando Na luz da gestão Queimando fuzil Se liga que você pode botar fogo no carro Beleza? Volto já com o vídeo A dica do Dr. Márcio Marceto Dei de agradecer Meus 9.200 inscritos Deixa um likezinho Compartilha o vídeo Galera, de volta com o vídeo aqui Já tirei aqui a instalação Sortei a bateria Desmontei quase tudo aqui Como vocês estão vendo Sortei o motor de partida ali Os fios A instalação Tirei o cano O cano do Ita Tá aqui solto Aí daqui dá pra me corrigir Já tirei o fio aqui Queimou Daqui pra trás Onde pegou aqui, ó Só que o fogo não perseguiu Não Prorrangou pra lá Vou tá substituindo esse fio daqui Até chegar aqui na tomada, ó Vem aqui por dentro Tô corrigindo fio por fio Pra ver se tem algum curto Pra tá cessando essa ameaça a fuga aqui E esse queimado é de fuzil Geralmente esses caras Dá problema aqui Quebra o fio Do sensor de borboleta De TBI Mas esse caso dele aqui Foi Deixaram o fio aqui, ó Não falei no começo aí Bati o roboteiro pro lado de cá Tem que soltar os dois mangotes Que pega aqui no cavalete d'água Pra ter o melhor acesso Ao fio Pra não ter que desmontar a instalação toda Segue o vídeo aí E é nóis aqui, ó O problema é isso aqui, ó O fio fez isso, galera Olha Tá vendo aí, ó Derreteu tudo Substituí esse fio Vou corrigir os outros Que estavam ao redor dele Vou tá Botando o canduíto de volta E O fio Você tem uma ideia O que foi que fez Num fuzil de 40, ó Não chegou aqui mais Mas derreteu a perna Fuzil que fica aqui Que alimenta a injeção eletrônica Aqui dentro do carro Eu perdi a conta Eu acho que ele colocou Um sem fuzil E quer ir derretendo aí Isso é tudo fuzil novo Que ele botou E eu disse Disse ele que não adiantava, né Não falei Era esse quinto aqui Já é outro aqui Vou tá substituindo ele pro outro Beleza? Segue o vídeo Deixa um like aí É nóis Tomou-se o macete na área Com uma super dica Gol 2011 Queima de fuzil Tava acusando Os freus Porque esses fios São tudo interligados Isso é um positivo, né Que manda corrente pra bico Pra pedal de freio Pedal de embreagem Aí por isso que tava acusando Isso aí O fuzil O 40 queimando lá, né Aí vamos tá Substituindo o fio Colocando os fuzis adequadamente E é isso aí Caralho de rosa Convite com gol aqui Já Instalação aqui finalizada Vou só colocar o canduíto Fiz uma emenda aqui Com fio aqui Esse fio aqui Vai ser ele agora Coloquei macarrão térmico Ele vem, vem, vem aqui Vai sair aqui Fuzinho aqui Top Cheio de graxa Agora melou de graxa Pegou na graxa aqui Melou tudo agora Fuzinho aqui Vai ser Vou jumpar ela aqui também Vou tá colocando O macarrão térmico Volto já pro vídeo E Corrigi toda a fiaja aqui Fiação Tá tudo certinho agora Tá tudo tirado Bobina Tudo E E é isso aí Segue o vídeo aí Deixa aquele likezinho Galera De volta aqui Já Aqui ó Macarrão térmico Fio tá aqui ó Mesma espessura Em cobra Fio em cobra Aqui pra não Oxidar né Com água Diminuir a oxidação Aqui tá o outro fio Que eu tirei Todo derretido Aqui ó Os que ele tava emendado Que tinha problema Eu corrigi também aqui Vou tá colocando agora O canduíta aqui E só volto com o carro Funcionando Pra ver se Se deu certo Beleza O vídeo Tudo conectadozinho Aqui o conector Que vai pra central O outro que desce Já coloquei o Canduíta aí ó O meu originalzinho Coloquei a Mangote Aqui ó Coloquei um Enfoca gato Que chama Embraçadeira de plástico Tá mais grossa aqui ó Pra não quebrar Não encostar mais ali E a sanduíta já tá no lugar Também aqui Se eu encostar De uma forma de maneira Então eu vejo o risco De encostar novamente Aqui onde deu fogo Chega queimou a lataria ali Aqui ó Deixa eu ver melhor Onde deu fogo aí E é isso aí Já coloquei bobina Vou colocar agora Aqui a caixa da bateria E colocar as aterragens ali E funcionar o carro Beleza Segue aí o vídeo Deixa o likezinho É nóis Finalizada aí ó Bateria no lugar Instalação tudo certinho Já testei a parte fusiva Aqui tudo certinho Aproveitei Prefiro pra trocar A tanca do óleo Pra fazer a limpeza Aí do sistema A máquina já tá conectada Aqui pra limpar O sistema E tá colocando aditivo Aqui Lavar o radiador O motor A máquina tá conectada aí E é isso aí Beleza Nossa amiga aí Manda um tchau Vamos Aqui já testei Fuzir Fuzir Ele quase não queimou Fuzir Aqui tá Onde fica Os compartimentos Fuzidos Testei com a canetinha Aqui Polarizadora E ele quase Não queimou Fuzir Testando Aqui ó Isso aqui ó Aqui ó Vários Fuzir Aqui ó Todos queimados Que ele colocava E queimava aqui Aí Ele não veio Com o carro rodando Trouxe o carro no reboque Que ficou até melhor Vou ligar o carro aqui Vai lá Se o freio tá funcionando Vou dar na partida Não posso Muito tempo não Porque ele tá com Sem água no motor O carro já pegou Vou tá passando O scanner também Acendeu a luz Flai Acendeu Acendeu Apagou Acendeu É Isso aí galera Vou tá apagando Esse nome de inspeção Passando o scanner O carro já tá funcionando Deixar agradecer Meus 9200 inscritos Gol 2011 Problema de instalação Defeito colocado Mais um diagnóstico Feito com sucesso Fui De volta Com o vídeo Entrei com o scanner Como eu falei Do gol Do problema da instalação Dados atuais Tem quatro problemas Circuito Cilindro Um circuito De injetor Baixo Que aquele fio Que eu falei Ele alimenta os bicos Dois Baixo Três Baixo E cilindro Quatro Circuito Baixo Tudo injetor Vou tá Essa luzinha vermelha Que indica Que tá com problema Vou tá apagando Dando um reset No sistema Vamos ver aí Aí ó Ficou verdinho agora Né galera Top Vamos aqui de novo Cota de leitura Dados atuais Pronto O meu cliente Tá totalmente limpo Agora Isso aí galera O carro chega Tá maneirinho Aqui a aceleração E aqui ó Como não tem problema Tá verdinho Se tiver essa maneira Atenção vermelha Problema grave Mas aí já foi corrigido E o carro Funcionando aí Como você está vendo Graças a Deus Não queimou a central Do cliente Né E é isso aí galera Deixa aquele likezinho E tô fazendo a limpeza Do sistema de arrefecimento A máquina já tá conectada aqui Com a água pronta Pra fazer a limpeza As mangueiras aqui Vou tá tirando Esse reservatório aqui Deixando limpinho E colocando aditivo Beleza? Fui Tchau 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 Tchau